Música Bom, esses trabalhos são resultados do final dos cursos de cálculo 3, cálculo 2 do curso de engenharia elétrica e de álgebra vetorial do curso de sistema de telecomunicações. A ideia foi, em cada tópico desses cursos, os alunos escolherem alguns desses tópicos e tentar explicar o conceito por meio de um material concreto, por meio de maquetes. Então, a escolha foi livre e eles pensaram em como apresentar cada um desses tópicos de forma concreta. E os resultados são essas maquetes que eles fizeram, na minha opinião, de muito bom gosto. Bom, aqui o nosso trabalho tem como objetivo calcular a área de sólidos de revolução. Nós temos aqui a representação de dois sólidos de revolução. Esse daqui é o mesmo desse, só que aqui nós calculamos utilizando troncos de cones. Então, cada cor aqui é um tronco de cone. Quando nós fazemos a quantidade desses troncos de cone tender a infinito, nós vamos obter essa forma. Visualmente, nós vamos perceber que esses troncos são tão pequenos que o azul se mistura com o vermelho e nós vamos ter aqui um sólido roxo. Então, isso nós fazemos para calcular a área. Uma aplicação seria, por exemplo, o quanto de tinta eu utilizaria para pintar um certo objeto. Música Música